O Mitya Petkovicsek da Eslovênia foi o campeão mundial nesse aparelho nas paralelas e sempre que ele participa da Copa do Mundo de Ginástica aí em várias etapas a gente já teve oportunidade de acompanhá-lo e ele dá um show, né? O Mitya Petkovicsek. Vamos agora com Dariadjura da Austrália no solo. Aplausos 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 E a execução foi também muito boa Então, a gente viu a ginastia fazer alguns saltos de maior dificuldade e com boa execução. Aí eu a rondada fakir Do Primeira pra frente bate mortal também muito bem feito. É a rondada, flick, duplo mortal carpado, que é um exercício simples, mas também muito bem executado. Me parece aí a melhor prova até então. Carpado, e ele fez também o giro duplo mortal carpado, que é um exercício de muita dificuldade.